A Índia faz contagem regressiva para a primeira missão do país à Lua. O lançamento do foguete está previsto para amanhã, mas o chandrayano, que significa veículo lunar, só vai chegar ao destino em 8 de novembro. A previsão é de que o satélite levado na missão fique dois anos em órbita lunar e está preparado para detectar a existência de água, minerais e substâncias químicas. Além da Índia, seis países estão envolvidos num projeto que vai custar cerca de 90 milhões de dólares, mais de 180 milhões de reais. Outra viagem está prevista para 2012. Transcrição e Legendas Pedro Negri